Flamengo, sempre Flamengo, imperador no Japão Agora tem o seu próprio esquadrão Naturalmente que outros se cumprirão Naturalmente que outros se cumprirão Naturalmente que outros se cumprirão Aqui é um centro de futebol onde a gente tem todas as situações para uma boa prática do futebol, todas as opções. Aqui são garotos que praticam futebol de 6 até 17 anos Na grama, no sintético, na terra e na areia As quatro opções Eu procuro sempre fazer um rodízio, falar para os professores porque peladeira é que é bom Além de tudo aquilo que, do dom que ele tem de jogar futebol é saber os fundamentos do futebol Então os fundamentos são passe, domínio de bola, chute, cabeceio, drible, condução de bola São os 6 essenciais Agora a gente, para jogar futebol, para ser um jogador, não precisa saber os 6 Basta souber 3, passar, dominar e chutar uma bola, dá para jogar Qualquer um ser jogador, basta saber chutar, passar e dominar uma bola Os japoneses, a gente tem um intercâmbio, né, devido ao meu... Eu ser diretor técnico do Kashima e pela minha passagem durante 10 anos no Japão Desde que nós fundamos, no mês de agosto, que é o mês principal, o mês de férias lá Vem aqui, sempre volto mais de 100 crianças japonesas, né Mas é um intercâmbio também que eu faço com eles Como tenho também a minha equipe, o CSG do Rio Que é da 2ª divisão aqui do Rio Um intercâmbio com coreanos Nós temos hoje aqui, lá no meu CT Onde tem lá as equipes profissionais e juniores que treinam Nós temos lá uma concentração Nós hoje temos 23 coreanos, jovens de 16 anos Que vão ficar aqui durante um ano Ano passado já vieram 16 e esse ano são 23 O Zico então hoje é um empresário, é um dirigente de futebol? E um diretor técnico lá no Kashima, né Estou trabalhando dentro do campo e fora do campo E eu acho que a vida é isso, a vida você tem que eu... Uma coisa que eu gosto é futebol, estou trabalhando no meu ramo Deus me deu essa oportunidade E eu procuro, né, trabalhar em todas as frentes No que diz respeito, por exemplo, no clube, no centro de futebol Da oportunidade que eu passei por isso Eu sei quanto é difícil você ter oportunidade no futebol, né Como diretor técnico, meu aprendizado Dar a minha contribuição lá pro Kashima Levar brasileiros pra lá O Kashima, em 10 anos, foi o clube que mais títulos conquistou Ano passado conseguiu a triplice-coroa Força e médica no Japão, ganhamos o campeonato e as duas copas Muito bem comandado pelo Cereza Jogadores que já passaram por lá Estão lá hoje o Bismarck e o Fabiano Mas já tivemos lá o Leonardo, o Jorginho, né, o Mazinho Alcindo, Carlos Alberto Santos, Bebeto Então, procuro sempre manter uma situação, uma estrutura Dar condições pra que os brasileiros tenham tranquilidade pra jogar e obter os resultados O Zico é maravilhoso Takashima! Esse cabelo aí também é esquisito, hein É, vou falar no Japão tudo isso que você tá fazendo aqui, hein Ok E funcionam também como o presidente de um clube, né, dando oportunidade aos jovens valores E procurando sempre, é, com o objetivo de chegar à primeira divisão Tá difícil, né, mas elas, dos dirigentes, das federações Que não permitem que aqueles que queiram o bem do futebol e que queiram ganhar dentro do campo, né Façam regulamentos decentes, calendários decentes Respeitem os regulamentos pra que as equipes tenham oportunidades Os clubes grandes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, estão uma vergonha Eles estão, é, sendo indecentes com o futebol, né Estão tendo ganância, só querem pra eles, não querem dar oportunidade aos pequenos de crescer, né E, infelizmente, a federação não tem comando E a gente vê com muita tristeza tudo isso que tá acontecendo no futebol brasileiro A falta de comando da principal entidade requer mandos, desmandos Você bota quem quer no, no campeonato brasileiro Não se respeita a segunda divisão, terceira Vem um mingana que eu gosto Vão lá, fazem uma manchete, holofotes Todo mundo se abraça, todo mundo sorri E vem pra um campeonato Que dizem que é pra moralizar Pessoas que a gente tem o maior respeito E que espera Que, é, estejam mesmo interessadas O benefício do futebol Mas fazem acordo Que eu tomara que não seja por interesse próprio Né, e Continua o mesmo campeonato com 28 Com 32 Pode ser Aí o time que devia estar na segunda Vai pra primeira sem passar pra segunda E os reflexos estão aí Na seleção brasileira Você perde pra Paraguai Perde pra Coreia Perde pra Japão Perde pra Equador Perde pra Chile E vira saco de pancada O pessoal aqui é Brasil Ninguém respeita na Brasil O pessoal se puder atropela Entendeu? Então, é, é Quem gosta de futebol Quem tá no futebol E trabalha decentemente Fica deprimido com isso Você ficou decepcionado então com o Pelé? Não é questão de ser decepcionado A gente espera, paga pra ver né Vamos ver o que que acontece né Pelo que um falou do outro Banda pode pra lá Banda pode pra cá O outro Pra apoiar tem que comprar Senão não apoia Aí de repente vai lá Um abraço efusivo Sorriso pra lá pro bem do futebol Aí vem o futebol com 28 Clubes da primeira Isso aí é o que? Que isso? Isso aí é pro bem do futebol? Eu espero que não tenha negócio Desenvolvido por trás disso Quando você gritou Mengo No segundo gol do Zico Eu tô há 30 anos no futebol Tive dois presidentes na federação carioca de futebol Otávio Guimarães Não sei quantos anos E agora o Eduardo Viana Mais anos Será que só tem essas duas pessoas Pra dirigir o comandar? O cara ferbente ao dar vaga pra outro, pô Entendeu? E continua lá dando a contribuição dele Agora se perpetuar E mais três E mais cinco Mas... Ah, peraí, pô Alguma coisa tem de bom pra você ficar nesses cargos Nesses cargos Que dizem que não são remunerados, né? Cobrança de falta para Zico Gol! De Zico para a seleção brasileira Cobrando falta Rivelino Vai com vontade pela meia-direita Toque de cabeça Gol! De Zico para o Brasil É o quinto do Zico É o sexto do Brasil Porque quem quer ajudar o futebol Não precisa ter negócios paralelos Eu graças a Deus não tenho negócios paralelos com o futebol Quando eu fui lá pra CBF Fiz o meu trabalho Mas não teve um negócio com o Ricardo Teixeira Eu não quero saber disso não Você chegou a ocupar a Secretaria Nacional de Esportes Você batalhou pela lei do passe O que que mudou de lá pra cá? Você sentiu naquela época que dava pra melhorar as coisas? O que dava, dava ali Foram os primeiros passos, né? Eu estou vendo muito pouca gente falar nisso, né? Porque ninguém falava de lei do passe em tudo empresa Ninguém falava em eleição nas conferências E de repente, agora todo mundo é o pai da ideia Ninguém esquece que isso vem de dez anos atrás Essa briga Que quem levou pancada no início fui eu Pra desvendar esses caminhos todos Abrir esse caminho todo, essa brecha É lógico que eu não queria tudo de uma vez Isso aí vem com o tempo Mas lá é que começou tudo Lá a pancada que foi forte Entendeu? Então nós conseguimos alguma mudança na lei do passe Conseguimos o fato de você hoje ter oportunidade de se ter clube empresa Né? O fato de hoje já estarem na confederação Ter uma eleição melhor com mais gente Quer dizer, a possibilidade de corrupção diminuiu Então isso ainda precisa ser modificado Porque eu acho que primeira, segunda, terceira, quarta Quem tá ligado a CBF tem que votar Né? Todos os clubes, aumentar esse colégio eleitoral Eu acho que deveria-se ter personalidades Que fizeram alguma coisa Que marcaram ter condição de participar desse colégio eleitoral Não sei quem tenha dois títulos mundiais Três, quem tem um, não sei Eu, por exemplo, se fosse da confederação brasileira Eu queria ter um zagalo votando Porque foi quatro vezes campeão do mundo Então tem know-how pra votar no presidente da confederação Né? O Nelson Piquet votando na confederação de automobilismo Emerson Fittipaldi Né? Que tivessem presente O que fizeram? Por onde merecer Né? Quem ganhou medalha de ouro Votar no comitê olímpico brasileiro Que são coisas... Você tem que dar condição Pra que essas pessoas importantes do nosso esporte Tenham participação E gente decente que queira Que não queira se perpetuar em cargos Entrem na... Na... No esporte Zico... Good shot Oh! Zico made it! Leandro Two men only in the box at the moment Oh! And that is a great goal! What a magnificent goal by Zico! Por incrível que pareça O jogador de futebol não quer a lei do passe O que tá em atividade hoje Então, poxa... Por que que você não reúne todos eles? Ver qual é a... A intenção... Os sindicatos... Ou a federação aí de atletas Pra saber qual é a vontade do atleta Não adianta eu chegar aqui não... O passe livre é bom... Tá, mas eu não jogo mais Entendeu? Eu sou um grande jogador O grande jogador vai ter... É... Facilidade com lei, sem lei Em qualquer situação E será que fora do campo Os clubes não poderiam fazer esse preparo Mostrar pra eles? Ninguém se preocupa com isso O clube grande tem cota de televisão Patrocínio, mercandais Tem tudo Renda Então vai ter que viver da... 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 Da venda de jogador Quem não tem recurso é que tem que... É importante a lei do passe Como é que fica os meninos Dessa nova geração A rival dos Geraldinos Como é que fica o povão Será que tem outro em Quintino? Será que tem outro menino? Vai renascer a paixão Ou não? E o valor mais alto destino E o galinho vai cantar Vai, vai, vai Vai cantar todo o terreiro No coração brasileiro Olha que bom cruzamento A esperança A chance pro Flamengo Ficou Quem sabe o fim dessa história Não seja o ver da vitória Você dá volta Ficou Volta galinho Se você passa numa rua de Quintino Vê uma bola rolando E um menino habilidou É impossível não se recordar de Zico Desafiando assim Saudades de Quintino? Tenho, né? Porque minha infância A minha formação foi toda ali Então, é lógico que Não posso esperar que aconteça hoje em Quintino As mesmas coisas de 40 anos atrás, né? Então, você não tem mais os espaços Você não tem mais os locais que você possa se divertir Nem mesmo jogar bola Em Quintino, na minha época, tinham 7, 8 campos de futebol Você tinha o carnaval de rua É... Uma série de coisas Brincadeiras infantis À noite E... Os grupos de... De ruas, né? Então, hoje não existe mais Então, a gente não pode exigir isso A criação que eu tive A infância que eu tive Eu gostaria de ter dado pros meus filhos Mas, infelizmente, as coisas mudam Minha mãe ainda tá lá Meu irmão também, né? E... A casa que eu nasci Continua lá de pé Né? E eu tenho uma... Uma satisfação Um orgulho muito grande De... De ser um cidadão de Quintino, né? Dona Matilde? Dona Matilde? É... Oi... Tá filmando a rua, né? Tão filmando a casa aqui, já Já? Que casa florida Casa cheia de plantas Adoro plantas, né? Não repara não, mas... Tudo que até planta Que eu vejo, bom... O Zico nasceu aqui Aqui é a terceira minha casa, né? Ó... Ó o galinho aqui Esse é o... É o galinho de Quintino? Não... Já morreu o galho... Eu tinha um galinho e morreu E por que que o Zico Era chamado de galinho de Quintino? Ah... Era por causa do... Do... Um caroçozinho que ele tinha Aqui... Acho que era por aqui assim Aí... Chamavam de galinho Pintou... Ganhou... Invadiou... Olha o gol... Olha o gol... 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 Não há palavras... Como é ser mãe do Zico? Você é mãe do Zico? Eu sou mãe de seis filhos, né? Um faleceu e tenho cinco Mas todos eles são maravilhosos Não tem um melhor que o outro É verdade que todos jogavam futebol? Todos... Todos jogavam... Jogam futebol ainda Mas não profissional Mas quando crianças assim jogavam todos? Tudo... Tudo... Eles adoram jogar... Ele joga até hoje O... O... Ele tá até aí dentro Ele joga mas não foi profissional Quem são aqueles jogadores ali Naquele time ali? Eu tenho uma filha também, né? O Nando... Estava até de goleiro O Zico... O... O... O Tonico... O Zeca e o Edu Que faleceu a do meio A gente viu a foto do time ali Vocês todos... É... A gente já nascia... A gente já nascia com a camisa do Flamengo, né? Eu... A minha era sete A do Zeca era oito A do Zeca a nove Do Edu dez E a do Nando onze Até o cachorro era mesmo, né? O Edu depois O Edu hoje Ele é metade Flamengo Metade América, né? É... É... Porque jogou muito tempo na América Foi muito bem tratado lá, né? Eu acho que o América Tem que ter um espaço No coração dele, né? Joga o jogo Joga a vida roubada Joga vinte e um Joga carambola Se nunca bilha Joga pra espetar Pra matar pra defesa O Edu mesmo Andou ontem Lá do Japão Ele... Ele tá treinando O colégio tem o nome dele Centro de futebol Edu, olha lá Quem jogava melhor, sabe? Ah, tudo igual Eu acho que ali Cada um joga de um estilo Não tem... Não tinha diferença, não Porque você vê Uns gostam do Edu Outros gostam do Zico Outros gostam do Zeca É a opinião do público É que vale, né? Aí o homem do gol Cinco Lindo O galinho de Quintino Funcionou bem, gale Abressou a mamãe Que não pode chorar Não pode? Indireita Por quê? Que eles não deixam Ah, não? Não, então deixaram eu chorar mesmo Foi quando perdi meu filho E era natural Eles também choraram E... E meu marido Mas em jogo, assim, alguma vitória Alguma derrota A senhora chegou já a derrumar umas lágrimas? Ah, quando nós perdemos a Copa do Mundo Eu tava lá Aquela de... Oitenta Porque chorava ele, chorava eu Chorava todos os jogadores, né? Em 82 Chegou até... Quase o final, né? Do lado esquerdo Cabrini se aproximou Cruzamento É perigoso GOOOOOOOL De Paulo Rossi Para a Itália Num cruzamento Perigosíssimo Com toda a defesa brasileira Parada Paulo Rossi Nalguna o marcador Vai tentar lançar Zico Vai tentar lançar Zico Zico com o Gentile Grande lance de Zico Pra soco Desinvadeu Pintou Atenção Bateu GOOOOOOOL Brasil GOOOOOOOL No Brasil Oitenta e dois foi a Copa que eu disputei ela De maneira integral, né? Em melhores condições Melhor da minha forma Acho que tive uma participação excelente na parte individual E na parte coletiva ajudando a seleção Infelizmente nós fomos eliminados Naquele fatídico jogo pra Itália Né? Onde foi a minha única derrota Como jogador na seleção brasileira em partidas oficiais Eu joguei três Copas do Mundo E a única derrota que eu sofri foi aquela E nem a final de Copa do Mundo eu consegui ir Bateu bem aberto E o gol de Paulo Rossi Gol de Paulo Rossi Dentro da pequena área fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália Vai levantar as óculos Vai apitar claro hein? Acabou o jogo! Acabou o jogo! Classificou a Itália Num dos maiores jogos de todos os tempos Pena que um jogo como esse Fosse desclassificar uma seleção que brindou o público do mundo inteiro Do mundo inteiro com futebol Considerado até de uma outra galáxia Mas Se o futebol desse sempre a lógica Não haveria loteria esportiva Todo mundo faria 13.7 É isto aí Por isso que ele é o futebol Tem algum gol, algum jogo do Zico que a senhora mais gostou assim que a senhora lembra? Ah... Bom Gol eu não vou te dizer que eu lembro que foi tanto gol Se lembra Mas eu gostava daqueles gols que ele fazia Que ele debrava um, debrava dois, daí botava a bola Aí eu adorava aqueles gols Sabe como é que era? Esse é... Adorava É sério? Olhou pra área e esperou que se aproximasse alguém Serviu o Zico Livrou da marcação do primeiro De segundo Invadiu! Grande gol de Zico! Grande gol de Zico! 2 a 0 para o Brasil Fazendo valer A característica individual do jogador brasileiro Zico! Brasil! 2 a 0! Zico! 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 Boa passagem! Ainda Zico! Zico! Um grande lance de Zico! Gol! 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 Zico! Estabelece! A 26 minutos e 40 segundos! 2 a 0 para o Flamengo! Olha quantas vezes o Maracanã não faz algum problema alguma coisa Hoje eu voltava feliz porque Flamengo ganhava, a gente fazia gol Sempre acompanhei, ia pra São Paulo, ia pra Bahia, ia pra Paraná, na Itália que eu tive duas vezes Eu canto com o cantante brasiliano, Fagner, que é padrinho de meu filho, Pio Novo, Thiago E tu piccolo, como se chama? Thiago Quantos anos há? Há 8 meses Primo, quantos anos há? Primo há 5 anos, que se chama Arthur Júnior E o outro Bruno, 4 anos Eu lembro que era muito engraçado porque na época que ele jogava, né Ficava aquele monte de mascote, né Todo mundo queria entrar com o Zico, né E ficava eu e meus irmãos assim, a gente ficava ali no canto esperando, né E tinha aquela reunião ali no túnel, né E ficava aquele monte de crianças, aí vinha o pai Zico, Zico, entra com o meu, entra com o meu Faz aquela reunião, não sei o que Aí ele passava na frente de todo mundo assim As crianças, ele não, 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 não Aí chegava bem na boca do túnel, ele só esticava a mão Aí vinha eu e meus irmãos assim, dava a mão A gente sentia, né Aqui ó, é meu pai A gente que vai entrar com ele e tal Aí, enfim Ele sempre, sabe Nunca, nunca A gente nunca teve motivo pra ter sui Porque ele sempre deu muita atenção pra gente, né Dei que pequeno Viva! 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 Como é voltar ao Maracanã? É bom, é bom pelas circunstâncias, pela causa, pela situação. É, você está ao lado aí de personagens do mundo do esporte, da música, da televisão, né, pessoas carentes, né, uma finalidade importantíssima que é aí o Criança Esperança. Então eu acho que é um projeto bonito, eu acho que é gratificante para qualquer um poder ter a oportunidade de estar participando de um evento desse. É o Camisa 10 da Gávea É o Camisa 10 da Gávea Você está em forma, né, Zico? Forma de quê? De barril? Não, né? É, não é que é questão de estar em forma, a gente se cuida, eu procuro me cuidar, eu procuro fazer minhas atividades, minha caminhada, meus exercícios, jogo minha bola de vez em quando. Eu gosto, tenho prazer, então, a gente vai poder fazer isso. Tem problemas aí no... com o meu joelho, a cada ano vai aumentando, vamos... a dificuldade vai sendo maior, mas tá dando ainda pra... pra me divertir. Ele tem uma dinâmica, física, rica e rítmica. Você se sente em casa aqui, não? Aqui... é lógico que Maracanã eu conheço na palma da minha mão, né, do pé e da cabeça também, então eu acho que é sempre mais fácil aqui, mas eu, quando tô dentro do campo de futebol, tô com a bola, eu me sinto sempre em casa. Na minha época, que não faz muito tempo, a gente jogava e cada um queria ser um... Eu sempre fui um jogador e eu sempre fui o Zico, né? Eu adorava o Zico, via muitas coisas bonitas do Zico, eu era flamenilista doente, então o Zico sempre foi meu marido. Zico definido, Zico... é o segundo gol brasileiro do Maracanã. Na época que eu jogava, situações de placas, pessoas que estavam, jornalistas, né, radialistas, que pela posição deles, em qualquer lugar do Maracanã que eu estivesse, eu sabia como fazer. Então, isso é questão da parte, se saber usar a parte sensorial, né, do ser humano e aplicação até, conhecimento. Eu era um jogador que, dentro do campo, procurava observar isso tudo pra tirar proveito no jogo. Então, Maracanã, eu jogava muitas vezes aqui e conhecia na palma da minha mão. Pode não ser um jogador perfeito, mas a sua malícia o faz com que seja lembrado. Pois mesmo quando não está inspirado, ele procura a inspiração. E cada gol, cada toque, cada jogada, é um deleite para os apaixonados do esporte bretão. Zico... Eu procurava correr onde tinha a torcida do Flamengo. Eu torcedor do Flamengo, eu sempre procurei comemorar com a torcida do Flamengo. Flamengo maravilhoso, cheio de cantos mil. Flamengo maravilhoso, campeão do meu Brasil. Flamengo maravilhoso, cheio de cantos mil. Flamengo maravilhoso. Olha o bom jogado, vai, 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 Zico. Eu sou suspeito pra falar, né? Dividir com o Zico, entre viagem, concentração, seleção, Flamengo. Quer dizer, muito tempo... Quer dizer, o mesmo espaço dentro do quarto, dentro do campo. Eu acho que o Zico teve, em relação a todos os outros, uma coisa que... Que na verdade ainda está pra, eu acredito, acontecer. Ele jamais teve o pensamento individual. Sempre foi o pensamento do grupo, o pensamento coletivo. E que naturalmente, pelas suas próprias condições, fez com que ele sempre se destacasse. Quer dizer, eu acho que essa foi uma prova maior, principalmente da personalidade, quer dizer, do caráter do homem Zico. Dentro do campo, um pouco acrescentar. Eu acho que nós que tivemos o privilégio, a felicidade de poder conviver com ele durante tanto tempo. Ele fazia as coisas com simplicidade e justamente por isso eu acredito que essa simplicidade tornava as coisas muito mais belas, muito mais bonitas. O galinho de Quintino chegou Com garrafa, fibra e amor Sempre tive um respeito e um carinho muito grande por ele. E eu, garoto, chegando com 17, faz oito anos e ser recebido pelo Zico, né, pelo meu ídolo, foi uma coisa assim, foi o máximo, né. E ele falou pra mim, ó, é o que você precisar, a gente está aí pra te ajudar. Então aquilo ali, eu acho que ali eu comecei a crescer ali no futebol, né, com certeza. Eu tô com o Leandro. Eu tô na área com o Júlio César de Calcanhar. Zico! E o gol! Zico vai caprichar e como vai caprichar. Olha a preocupação do Leão, ele sabe que vem chumbo grosso. Zico! E o gol! Os companheiros do Zico no Flamengo sempre vieram aqui. Sempre vieram. Então o Júnior, estão sempre lá na casa do Zico agora. Quando ele dá as festas, é, tem um montão deles lá. É, porque o Zico tá ajudando muito hoje os ex-jogadores que estão na pior, né. A gente viu o Andrade lá. Viu o Andrade. Onde vai? Vou dizer aqui embaixo. Aqui? Não, vai de lá. Tem o ponto direitinho. Ficou ele há cinco anos nesse projeto aí, um projeto que nós acreditamos que vai dar certo, tentando levar o time dele à primeira divisão, que é o sonho de todos nós. Boa corrida faz o Jaime, virando para a entrada na área, penetrando o Zico, atenção, saiu Leão, Flamengo, terceiro gol em Maracanã. Jogar com o Zico era fácil, a bola só chegava redonda para você, é um jogador que você sabia, quando estava num momento difícil, a parte difícil, iria lá, fazia diferença mesmo, e as coisas tornavam bem mais fácil para todo mundo, numa bola parada ou numa arrancada que ele dava, então era sempre um privilégio para mim, não só para mim, mas para todos que jogaram com ele, foi um dos melhores jogadores que eu já vi jogado. O que você lembra daquele meio campo célebre, né, você, Adílio? É um time que não se irritava, mesmo com uma marcação forte, mesmo saindo atrás de um resultado, um time que tinha um equilíbrio emocional muito grande, às vezes estava se perdendo um jogo de 2 a 0, quem chegava no Maracanã pensava que o time estava vencendo, e tanto era a tranquilidade, a gente tinha, sabia, nós tínhamos consciência que a gente podia ver o jogo a qualquer momento, é claro que para isso a gente tinha que correr atrás, né, mas era um time de muita personalidade, um time de muito talento, e fez uma, marcou uma época dentro do futebol. Obrigado Flamengo! É, arigatou! Você foi campeão do mundo, do Japão! Fez o povo todo ficar alegre, a família flamenguista! Arigatou Flamengo! É! Arigatou Flamengo! Arigatou Flamengo! Arigatou Flamengo! Arigatou Flamengo! Tini, San, Xinguro, Cori, Dirac, Cori, Flamengo derrotou! Mais uma vez lá na terra do sol nascente, esse time inteligente fez o povo ser feliz. Eu pude ter uma casa, com piscina, com conforto, tudo graças ao Zico, né, ao Flamengo. E nunca tive a oportunidade de poder agradecer, e essa é a minha única oportunidade, obrigado Zico, obrigado a Flamengo. Alô, Raul, alô Leandro, alô Marinho, alô Mozer, alô Júlio, alô Zico e os demais. É, eu lembro, claro, isso aí tá dentro do meu coração, né, não bosta, tem essa matéria gravada dentro de casa, inclusive isso, não só do Mozer, mas também do Perilo, né, em relação ao Flamengo, são coisas assim, espetaculares, né. Agora, é lógico que o Mozer, ele não conseguiu contribuir pra isso, né, ele me ajudou muito também. Então, eu acho que todo esse sucesso, eu me considero o grande líder daquele período de Flamengo, isso sem questão de modesta nenhuma, pela minha postura com os profissionais, pela minha postura com todos aqueles que estavam envolvidos no meu trabalho, pela minha dedicação ao trabalho. Então, as pessoas, os jogadores todos, me respeitavam, me tinham como referência, independente de eu ser o capitão ou não. Acabei me tornando o capitão, né, o líder daquela equipe, mas todos eles me respeitam até hoje pelas minhas atitudes com eles, com o grupo, visando sempre o lado coletivo, né, a amizade que eu tinha por eles e tenho até hoje, ah, beleza, quando eu reúno aqui pra fazer pelada, todo mundo vem aqui pra gente brincar, se divertir, tá junto, porque é uma coisa sadia, e eu acho que isso é o grande sucesso de uma coisa coletiva. Eu acho muito difícil que daqui a 20 anos, 10 anos, esses jogadores que estão hoje vão estar juntos novamente. Viva! 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 decepcionou bastante, né, não tem nada contra ele, ele siga o caminho dele lá e espero que o Flamengo ganhe os títulos, consiga bons resultados, mas fica difícil, porque do jeito que a coisa tá, vai ficar limitado a somente o campeonato carioca. Alô, nação rubro-negra, aqui é o Zico, vamos nessa, que esse hino é maravilhoso. Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Você não pode, um clube como o Flamengo, perder de mão beijada um jogador como o Atiça e você investir num outro, pagar 5, 6 milhões pra um outro que não joga. O Atiça, comprovadamente, é um jogador que você pegava, ao invés de investir 5, pega 2 e dá pro Atiça. Toma aqui, você fica aqui, não tem porquê você sair. Entendeu? Agora, só que o Atiça você tem que dar pra ele. Não tem que botar empresário no meio. Agora, lá você vai ter que comprar 5 e aí dizem que é por 4, o outro diz que é por 3, ninguém sabe direito. Entendeu? E aí não tem transação, porque é um jogador da casa. É um jogador da casa que o Flamengo ganha o título porque ele tava ali, porque é importante, valoriza os outros jogadores que vêm de baixo, que vê que o clube tá valorizando aquele bom jogador. É o único nome do Brasil, do Flamengo na seleção. Então você dá de mão beijada pro Atiça. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. O Flamengo é a minha vida, né? Ele faz parte do meu coração, da minha metade do que eu já vivi até hoje. Foi dentro do Flamengo, foi a minha casa, a minha segunda casa. Foi onde eu aprendi tudo dentro do futebol, onde eu convivi, fiz grandes amigos, me proporcionou conhecer o mundo. Foi através do Flamengo. Entendeu? Então, pô, o Flamengo é o que me emociona do futebol, aquela torcida, né? Aquelas coisas todas. O que eu pude de, como torcedor do Flamengo, ajudar o meu clube do coração. Então é uma coisa, é uma dádiva de Deus você poder fazer isso. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zigo no Maracanã? Agora como é que eu me vim de todas, de todas, de todas, de todas, de todas, de vida, sem a cada cor do Flamengo? E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zigo no Maracanã? Agora como é que eu me vim de todas, de todas, de todas, de todas, de todas, de vida, sem a cada cor do Flamengo? Eu me senti um vencedor Como é que fica os meninos Dessa nova geração Arquivaldo, Geraldinhos Como é que fica o pomão Será que tem outro em Quintino Será que é outro menino Vai renascer a paixão ou não Valor mais alto destino E o Calinho vai cantar Vai cantar no outro terreiro No coração brasileiro Uma esperança Quem sabe o fim dessa história Não tentou ver a vitória O medo da volta, volta, volta Calinho, que aqui tem mais Carinho e tempo Vai e volta E faz que o Flamengo Já sabe como esperar Você volta